Se você está pensando em comprar uma cafeteira da Delta, eu aproveitei uma grande promoção da empresa para pegar a minha primeira. A ideia do vídeo de hoje é passar as minhas primeiras impressões sobre esse modelo em específico, que é o mais básico, e sobre a marca como um todo, para você também conseguir decidir se vale a pena. Se você gostar dela, tem links na descrição e outra dica legal para economizar na internet como um todo é utilizar o comparador EscolhaSegura. Nossa extensão de Google Chrome, Firefox, Edge e até mesmo de celular Android. É só você procurar qualquer coisa que ele te avisa se está mais barato. Então, dá uma olhada aqui embaixo e bora para a análise. Para o começo de conversa, precisamos falar sobre máquinas de café de cápsula. Esses são equipamentos que geralmente valem a pena para quem mora sozinho, para duas pessoas ou para escritórios, onde você irá receber alguém para uma reunião, e que no geral tenha os horários mais espaçados. A ideia é que se você precisa fazer mais de 3 a 5 xícaras no mesmo momento, vai sair mais barato limpar, arrumar tudo e fazer o café em uma cafeteira elétrica ou com coador. Essa é a minha opinião de custo-benefício, tá? Se você precisa fazer muito café, não é aqui que você vai conseguir economizar. Mas como a ideia era ter uma máquina na minha casa, só para mim, para no máximo duas pessoas, um modelo como esse se encaixou super bem. Eu já tinha visto cápsulas Delta no mercado, apareceu uma promoção muito boa da Q-Clip, e o que mais me chamou a atenção nela foram suas cores, além do design muito limpo. Essa é a menor máquina da empresa e provavelmente a menor máquina do mercado. Ela consegue se encaixar em qualquer canto, pesa menos de dois quilos e dá para retirar o reservatório de água para guardá-la em um lugar menor ainda. Até por conta disso, todas suas características também são reduzidas, por assim dizer, quando comparado com os concorrentes. Primeiro que o espaço para colocar uma xícara é bem menor. Aliás, nem dá para colocar uma xícara grande, tem que ser uma específica para expresso. A que eu tenho aqui fica no limite, então isso limitou muito as minhas opções de onde colocar o café. O depósito de cápsula tem capacidade para cinco usos e o reservatório de água conta com 230 ml, ou um pouco mais de sete cafés de 30 ml. Como eu geralmente faço mais, acaba rendendo no máximo ali uns três cafés. Esse tamanho reduzido de todas as características não é de forma alguma um problema para mim, já que, de novo, ela será usada na maior parte do tempo aqui em casa. E claro, se você precisar de mais, a Delta tem uma opção com reservatório de 800 ml ou 1 litro. O esquema aqui é que essa máquina funciona de forma rápida, estando disponível em 15 segundos depois de ligada e extremamente silenciosa. Além disso, como só tem um botão, não tem muito o que errar. É encaixar a cápsula e apertar o botão de novo. Até por isso, a Delta teve de criar um sistema diferente para aqueles que querem fazer um pouco mais de café. O equipamento vem programado para fazer 30 ml por apertar de botão, mas ao apertar e segurar, você ensina ela quanto quer que ela faça de café como padrão, até um limite de 75 ml. Então assim, no geral, essa é uma máquina bem legalzinha e que faz o que precisa. Mas não tem como uma máquina em si fazer muita diferença, principalmente quando falamos de modelos de entrada. Ela tem um nível de pressão de 19 bar, parece até que robusta, e o maior problema que eu encontrei na internet é a possibilidade do reservatório não ter pressão suficiente. O problema esse é associado com essa borracha que fica aqui no topo do reservatório e que pode ser resolvido com uma melhor vedação, ou seja, apertando um pouco mais. Ah, e se você está gostando desse conteúdo sobre eletrodomésticos, não esquece de se inscrever por aqui. Muitos de vocês passam por aqui sem nunca se inscrever e isso ajuda muito a gente. Então se inscreve, clica aqui em inscrever, sininho e pronto, você já vai receber os próximos vídeos. O que começa a importar mesmo é a estratégia da Delta e as suas opções de bebida. Ela só vende cápsulas de café, então assim, se você quiser chá ou outras composições, como caputino, uma Dolce Gusto pode te servir melhor, já que tem bem mais opções. Para aqueles que curtem um café com leite, é necessário uma máquina especial, a Milk Cool Evolution, que sai por R$ 700 e conta com um reservatório adicional para leite. Leite de verdade é melhor, sai mais barato, então essa cafeteira aí mais cara é realmente legal, mas essa mais barata aqui não te dá essa opção. No caso da Dolce Gusto, você já tem o leite em cápsulas, que funciona em qualquer máquina, mas que no longo prazo pode sair mais caro, porque alguns drinks utilizam duas cápsulas, ou seja, você gasta o dobro. Sobre as opções de café, eu devo dizer que a Delta até que vai bem. São 10 opções, mais padrão, com intensidades diferentes, que vão de 1 a 15, sendo 1 descafeinado e 15 o mais intenso, e sempre com algum nome com a letra Q no meio. Depois temos mais 6 especialidades, sendo que apenas 3 estavam disponíveis na produção desse vídeo. Eu peguei o Caribe e o Canela, ou Q Nela, sei lá. E olha, Canela tem um cheiro ótimo e ficou muito parecido com o mix que eu faço com Canela na cafeteira italiana. Eu sinceramente adoro café, mas eu não sou expert, eu achei gostoso. Então assim, para uma pessoa normal, que não é um crítico de cafés, para mim está ótimo. Eu decidi então dar uma volta aqui perto de casa, porque eu tenho um sortimento de mini-mercados bem legal. Tenho Carrefour, Mini Extra e Pão de Açúcar Minuto, para ver a disponibilidade dessas cápsulas, e eu não encontrei nada. Assim, de verdade, eu já tinha visto em algum lugar alguma vez, mas aqui perto de casa, nada. Eu acabei passando na Calunga, que tem também uma boa variedade de Dolce Gusto e Nespresso, como em todos os outros locais, mas nada de Delta, e isso daí é um problema. Isso faz também com que o preço do site seja o padrão, que nesse caso é o de R$2,23 por cápsula, contra opções entre R$1,40 e R$2,80 de todas as outras marcas. Com isso, as cápsulas oficiais da Delta não são nem as mais baratas, nem as mais caras, mas para a Nespresso tem um monte de marca fazendo cápsula mais barata, e a Dolce Gusto adora fazer uma promoção para você levar um monte daquelas caixas enormes para a sua casa. E sim, eu estou colocando isso como um problema, porque as caixas da Dolce Gusto são realmente grandes. O lado bom é que a Delta está tentando entrar com mais força no mercado, então eu peguei essa máquina aqui por R$60,00, e mesmo fora da promoção, ela não passa muito de R$100,00. Então, para entrar nesse mundo dos cafés com cápsula, até que é fácil, difícil depois é manter. O resumo da conversa é o seguinte, cafeteira barata, cafeteira legal, cápsulas dentro do preço, mas ainda falta um diferencial para a Delta. Além disso, como é uma marca menor, é difícil encontrar cápsulas por aí, mas você pode encontrar algumas promoções interessantes justamente por ela estar tentando te conquistar. Sabendo disso, veja se tem essas cápsulas na lojinha perto da sua casa, ou também temos links aqui embaixo. Eu quero ouvir, aliás, a sua opinião sobre essa máquina. Então, deixa um comentário, deixa um like e não se esquece de se inscrever por aqui, porque eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, e até mais!